Olha só o que Deus fala pro teu coração nesta hora. Tem coisas que pra receber a sua melhor versão precisam ser quebradas, moídas ou trituradas. Você tá entendendo? Sabe como quem passa uma cana na prensa pra que o caldo seja extraído? Sabe quem pega azeitona e passa na prensa, sabe? É, pra tirar o azeite. Sabe como quem pega o milho de pipoca e coloca na panela superaquecida pra que venha mudar de forma? Papai tá dizendo assim, tem gente que colaborou pensando que iria te prejudicar. Trouxe uma das piores situações na tua vida, até te constrangeu, até trouxe perdas, prejuízos emocionais e financeiros. Pensando que você não ia mais levantar. Mas sabe o que é que eles não perceberam? Que Deus estava usando isso pra te dar uma nova estrutura. Uma nova versão. A melhor versão do que a anterior. E Deus manda dizer pra você nesta hora que essa nova versão vai impactar. E não pode mais ser invalidada e nem revogada. Você pro estado anterior não pode mais voltar. Assim como uma lagarta, depois que se torna uma borboleta, não pode mais voltar a ser uma lagarta, querido. A estrutura mudou. Ei, papai moldou. O senhor fez coisas novas que não podem mais ser tiradas e arrancadas delas. Você tá entendendo? Pra que ela volte para o estado anterior, assim será contigo. Deus manda dizer que tudo isso que parecia que ia te quebrar, te reconstruiu. Parecia que ia te limitar. Ei, te deu estrutura pra avançar. Parecia que você tava perdendo, mas você tava ganhando. Porque Deus manda dizer, só eu sei o que eu tenho ainda pra te entregar neste lugar. Então suporta. Você não volta ao estado anterior. A tua melhor fase é chegada na tua vida. E ninguém vai poder arrancar. Você tá entendendo? Ainda que desejem ao máximo que a borboleta se torne uma lagarta de novo. Ainda que desejem ao máximo que uma pipoca se torne um milho. Ei, um caroço de milho de novo. Ainda que desejem com toda a força da alma. É, que o caldo de cana se torne novamente uma cana, sabe? Novamente. Não vai ser possível assim acontecer. Porque Deus manda dizer que o que ele está fazendo é pra trazer a melhor versão. E essa melhor versão não será arrancada de você. Deus fala pra ti nessa hora. Ela suporta às vezes pisado, às vezes prensado, às vezes triturado. Mas Deus manda dizer pra você, em tudo moldado. Porque Deus tá trazendo a tua melhor versão até aqui. E tem gente que achando que tava te prejudicando, tava colaborando pra você crescer, evoluir e prosperar. Deus manda dizer, prepara. Assim como uma lagarta, se torna uma borboleta. Ei, antes rastejando e agora voando, assim na tua vida também será. Antes rastejando. Precisando de uma coisa e de outra. Antes rastejando, me indigando aqui e ali. Antes rastejando, sem saber o que fazer com muita coisa. Ei, papai tá dizendo, tô eu te colocando no casulo. Estou eu te estruturando. Porque estou te dando uma versão. Quem te viu rastejando vai ter que te ver voar. Quem te viu pedindo vai ter que te ver tendo pra emprestar. Quem te viu faltando na tua vida vai olhar pra você e vai ver sobrar. Deus manda dizer pra você. Quem colaborou. Ei, que pensando que tava te prejudicando. É. Quem colaborou pensando que tava te prejudicando. Pensando que tava te destruindo. Vai ter que ver essa melhor fase na tua vida. E Deus manda dizer. Não vai poder revogar. Pode se retorcer, se corroer, se morder de inveja, de raiva. Por aquilo que Deus fará. Porque é coisa grande. Mas não conseguirá impedir aquilo que Deus vai fazer. E nem arrancar de você. A tua melhor versão. É Deus quem te dá. Uma nova versão Deus dá pra você. Te prepara. Essa versão vai surpreender. Você quer ter uma aposta. Recebe, confirma aí com teu. Eu amei. Eu amei.